Amorei uma Goiânia Diz que não arranja mais outro amore para o meu Pra cantar na casa dela um zioleiro apareceu Levaram uma Goiânia de novo e pra ela ofereceu Cantaram a noite inteirinha até que o dia rompeu Perguntaram se gostou a Goiânia respondeu Que ninguém sabe fazer pagode pão e vários meus Pra deixar a Goiânia sei que o primeiro fui eu Eu que ela já esqueci mas ela não me esqueceu Hoje mesmo eu li a carta que a Goiânia me escreveu Namorando uns e outros foi que ela governeu Que nunca provou na vida me juntou-se para o meu Eu casei, ela casou, cumprindo o destino teu Parece muito comigo o filho que Deus me deu Ela abandonou o marido quando seu filho nasceu Olhou firme na criança pro marido esclareceu Queria que o filho deles também fosse para o meu Eu que ela esqueceu Eu que ela esqueceu